Então eu pego as minhas placas, eu dimensiono para um valor maior. Então eu gero mais do que eu preciso e eu devolvo isso para a rede. Essa devolução para a rede, a concessionária vai estar lá ligada no fio, ela vai receber essa energia e vai distribuir para quem está precisando. Isso vai ter um crédito e débito. Não é obrigatório, mas é necessário, porque senão como que eu faço para consumir à noite? Aí eu vou ter que pagar a energia normal para a concessionária à noite. Então a gente dimensiona, ela vai calcular lá. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu gerei 200 kW, que é a medida de energia a mais. Depois ela vai abater isso, se eu consumir 250, ela vai abater os 200. E aí, quando a gente fala ainda em energia limpa no Brasil, tem vários modelos. A gente tem que lembrar que a gente vem de um modelo de energia, principalmente centralizada, consumidor cativo, que somos nós como pessoas físicas, pequenos e médios empreendedores, comércios. É que a gente não pode escolher de onde a gente vai comprar a nossa energia. A gente é obrigado a comprar a energia da concessionária, você tem um monopólio. Só que o monopólio deveria ser só de distribuição, não de compra de energia. A gente tem um monopólio. A gente tem um monopólio.